Olá, crianças! Tudo bem, meus amores? Hoje, na nossa aula de português, vamos começar com a correção do dever de casa, na gramática. Na aula de sexta-feira, a tia trabalhou aí com vocês gramática. Na gramática, nós trabalhamos o conteúdo sobre o número do substantivo. O número do substantivo, crianças, ele se classifica em dois, não é mesmo? Plural e singular. Singular se refere a um elemento. Plural se refere a vários elementos. Fizemos aí, trabalhamos um, tá? Na sexta-feira, a página 61, onde tinha um poeminha, né? Com o título Anta. Fizemos a atividade na página 62 e na página 63. Se você observar aí na sua gramática, tá? Peguem a gramática, quem não pegou, a tia vai fazer a correção agora. Na página 63, tá? Vimos aí várias regrinhas, né? Trabalhando aí o plural, ok, crianças? Na página 63, na página 62. E a tia deixou como dever de casa a página 64. Então, agora, nessa aula, eu vou começar com a correção da página 64, 64. Então, quem não pegou ainda, pega lá a sua gramática, pega também o lápis e o barraixo. No caso, se você errar alguma palavra, né? É agora que vamos fazer a correção. A tia já deixou aqui no quadro a correção. Vamos conferir aí. Número 7. Observe o modelo e escreva o plural das palavras terminadas em ãão. Ó, palavras terminadas em ãão vai depender, tá? De cada palavra, a terminação do plural. Não são todas iguais. Você pode observar aí que você tem três grupos de palavras, tá? O primeiro grupo vai terminar em ããos, o segundo grupo em ããos e o terceiro grupo em ããs. Então, você tem que estudar essas palavras para saber a terminação de cada uma, porque vai mudar de uma palavra para a outra, tá bom? Vamos primeiro para o primeiro grupo aqui, ó. Palavras terminadas com ããos no plural. Você pode observar que todas essas palavras aqui, ó, no singular, elas terminam com ãão. Já no plural, vai ficar como? Vai ficar com ããos, tá bom? Então, vamos lá. Mão, mãos. Irmão, irmãos no plural. Cristão, cristãos. Órfão, órfãos. Grão, grãos. Órgão, órgãos. Pagão, pagãos. Essa forma aqui, ó, esse lado de casa está de preto. É a forma do plural, tá bom? Temos o singular e o plural. Agora, no plural, essas palavras aqui, elas vão terminar com ããos, tá? Observe que de azul, todos estão no singular e termina com ãão. Na hora do plural, vai mudar, tá? Leão, fica leões. Avião, aviões. Gavião, gaviões. Barão, barões. Limão, limões. Região, regiões. Anão, anões. Viu como é que mudou a finalização da palavra no plural, tá? Confiram aí de vocês, se vocês erraram alguma. Mas ficou fácil, né? Tinha um modelo, tinha um exemplo. Vamos para o último grupo de palavras. Palavras terminadas com ã, tá? O singular, todas elas terminam com ã. Na hora do plural, vai mudar a finalização. Cão, ficou cães. Alemão, alemães. Capitão, capitães. Pão, pães. Escrivão, escrivães. Tabelião, tabelians. Capelão, capelães. Tá? Essa primeira atividade ficou tranquila. Ficou porque tinha um exemplo, né? Dessas terminações. O que é importante agora, crianças? É vocês estarem estudando essas palavras, tá? Porque como que você vai saber? Ah, qual que vai terminar com ã, com ã. Então, é importante você estudar esse grupo de palavras. Tá bom? Agora, nós vamos para a número oito, tá? Vamos parar esse primeiro grupo aqui. Enquanto vocês conferem as outras. Pra que já passou, continuar com a versão da número oito. Enquanto isso, vocês vão conferindo aí a atividade de vocês. Por favor. A número oito, você tem a senha. Escreva o plural das palavras abaixo. A tia vai precisar apagar esse espaço também. Qualquer coisa, crianças. É só voltar o vídeo. Enquanto a tia está escrevendo aqui, você volte o vídeo pra fazer a correção das suas palavras. Tá bom? Vamos lá. A primeira palavra. O rapaz. Será que o rapaz ficou no plural, hein? Tenho certeza que vocês acertaram, né? A mulher. Um animal. O jovem. O jovem. O funil. O gavião. O gavião. Um irmão. E o pastel. Então, meus amores, agora, né? A tia vai colocar aqui o plural dessas palavras. Vocês já devem ter feito aí. Observe, criança. Aqui, junto com a palavra, né? Junto com o substantivo. Tá vindo o quê? Tá vindo também os artigos. E o artigo também tem que mudar. Ó. A. O artigo, né? A mulher. Esse artigo que se refere a quê? A feminino. A mulher. Um animal. Ó. Um, tá? É também um artigo. Masculino. O jovem. O. Também um artigo masculino. Que se refere a masculino. O funil. Ó. Também um artigo masculino. O gabião. Também um artigo masculino. Um irmão. Um. Também um artigo masculino. O pastel. Também ó. É um artigo masculino. Lembram dos artigos? A. Uma. Né? Se refere a mulher. Feminino. Ó. Um. Uns. Se refere a quê? Ao masculino. Os artigos também vão para o plural. Então vamos junto agora. Tá? Tia vai fazendo a conversão e vocês vão conferir o de vocês. Até esquecer de falar o rapaz. O. Também se refere ao masculino. O rapaz. Vai ficar como no plural, hein? Os rapazes. Lembra lá da regra que nós estudamos? Palavras terminadas em Z. O que a gente faz, hein? Acrescenta o E. S. Tá bom? Ó. A mulher. Também vai ficar as mulheres. Termina com R. Acrescenta o E. S. Ó. As mulheres. Ok? Ó. As mulheres. Agora você tem aí um animal. Animal termina com L, tá? Na regra aqui, palavras terminadas com L. No caso, o A aí. Você vai acrescentar o quê? I. S. Vai ficar os. Ah, no caso como é um, né? Vai ficar uns animais, tá? Uns no plural, ó. Uns animais. Confira aí o de vocês, se vocês acertaram. Um no singular. Uns no plural. Ficou. Uns animais. Os jovens. Palavras terminadas com M. E as igrejas? Quando as palavras terminas com M, a gente acrescenta o quê? O N. S. Tá? N. S. Então, vai ficar. Os jovens. Olha pro lado aí, ó. Palavras terminadas com M, você acrescenta o N. S. O funil. A mesma coisa, ó. Terminou aqui no rio, né? O L tem o som do U aqui. Palavras terminadas aí com o I, a gente acrescenta o I. S vai ficar os funis, tá bom? Funis. Só isso. Tá? Vamos conferir meu de vocês. O gavião, ó. Terminadas com O. Acabamos de ver essa regra aí. Vai ficar como? Os gaviões. Veja? Os gaviões. Gaviões. Foi na outra regra que a gente apagou aqui, né? Agora, um irmão, tá? Um. Aí, no caso, um vai ficar no plural o quê? Uns. Uns irmãos. Tá? Vamos lá. Uns. Irmãos. Núcleo plural. Confira aí a atividade de vocês, se vocês acertaram. E a última, o pastel, vai ficar os pastéis. Palavras terminadas com L, fica, coloca eles, tá? Então, vai ficar, ó. Os pastéis. Pastéis fica como acêndula grudo, não é? Tá bom? Então, essa aqui, ó, é a correção da número oito, tá? Vamos conferir? O rapaz, com o quê? Os rapazes. A mulher. As mulheres. Um animal. Uns animais. O jovem. Os jovens. O funil. Os funis. O gavião. Os gaviões. Um irmão. Uns irmãos. O pastel. Os pastéis, tá? Agora, eu já falo da número nove. Para apagar o lado de capa, a gente coloca no número nove. Enquanto eu vou apagando e arrumando, colocando aqui, escrevendo, vamos conferir no meu número outro. Confiram aí, não vejam nada rápido, por favor, na nossa gramática. Número nove. Na número nove, você tem ali. Complete as frases usando as palavras dos parentes no plural, tá bom? Na letra A, você tem mulher e homem. Vamos lá. Na letra A, você tem mulher e homem. Vamos ter que completar com as duas palavras aí. A tia vai colocar e vamos completar juntos. A tia só vai colocar a palavra que completa, tá bom? Vamos lá. Vocês já fizeram. Vocês só vão conferir. Mulher e homem. As. No plural, mulher fica como? Mulheres, né? Então, mulheres e plural de mulher é mulheres. Então, fica as mulheres e os, plural de homem, homens. Então, é só você conferir aí se o seu dá certo. Vai ficar homens, mulheres e homens. Plural, na letra A. Então, a frase ficou. As mulheres e os homens estão elegantes. Agora, vamos ver a letra B. Irmão e jardim. Então, vamos lá. Na letra B, você tem as palavras irmão e jardim. Meus, plural de irmão. Irmãos, tá? Irmãos. Opa, deixa eu te arrumar aqui. E esse aí. Irmãos. Irmãos. E plural de jardim. Jardins. Termina com M e coloca o quê? M e S. Jardins. Então, a tia agora vai ler a frase. Tá? Letra B. Meus irmãos cuidam dos jardins. Tudo bem? Agora vamos para a letra C. A letra C, você tem rapaz e gentil. Vamos ver como é que fica o plural dessas palavras. Tá? Os rapazes. O plural de rapaz. Rapazes. Rapazes. Foram gentil é gentis, tá? Gentis. Gentis. Somente isso. Tá? Gentil, tiro L, acrescenta o quê? I e S. Então, a frase ficou. Os rapazes foram gentis. Agora vamos para a letra D. Letra D. E a última aí é a letra E. Na letra D, você tem fã e atriz. Qual será o plural de fã, hein? Termina com a vogal A, né? Fã. É só acrescentar o S, meu amor. Então, vai ficar. Os fãs. Só acrescentar o S. Como termina com vogal, você acrescenta o S, tá bom? Os fãs. Aplaudiram as... E aí? Atriz. Qual é o plural de atriz, hein? Termina com Z. Acrescenta o E, S. Fica o quê? Atrizes, tá? Atrizes. Atrizes. Então, a frase vai ficar como? Os fãs aplaudiram as atrizes, tá? Ok? E... Ah, pronto. Só isso mesmo, tá bom? Tinha se confundindo aqui. Então, fica. Os fãs aplaudiram as atrizes. Agora, a última, a letra E. Passagem e hotel, tá? As... O plural de passagens. Fica passagens. Tira o M e coloca o N e S. E os... Hotel fica hotéis. Tira o L e acrescenta o E. Tá bom? Então, vamos lá. Letra E. Passagens. Passagens. E os... Hotéis. Hotéis. Prontinho. A frase ficou. As passagens e os hotéis foram muito caros. Ok, crianças? Então, a número nove ficou. Mulheres. Homens. Tá? Irmãos. Jardins. Rapazes. Gentis. Fãs. Atrizes. Passagens. E hotéis. Espero que vocês tenham feito atividade. Espero também que se você errou alguma coisa, você corrija. Tenha atenção aí na hora de corrigir o dever para não deixar nada errado. Tá, meus amores? Porque é super importante para vocês estudarem também para as avaliações de vocês aí através da gramática. A tia vai cobrar essas regras aí na nossa provinha. Tá bom? Essas regras aí do plural. Ok, meus príncipes? Tá? Então, essa foi a nossa primeira parte da nossa aula aí. A gente já fez essa correção do dever de casa. Tá bom? Daqui a pouco nós vamos continuar com a segunda parte. Beijinhos. Tchau. Tchau. Tchau.